Um pai propõe um jogo ao filho. Vou lançar esta moeda três vezes. Cada vez que der cara, você ganha três reais. E cada vez que der coroa, você perde dois reais. A probabilidade que o filho tem de ganhar quatro reais é... Então, relembrando, cara e coroa, o que nós temos? Nós temos o seguinte, cara a partir da frente, coroa a partir de trás. Se a gente for trabalhar em termos de probabilidade, como tem duas possibilidades, então, eu tenho 50% de chance de ser cara, 50% pode ser cara, e 50% pode ser coroa. Primeira coisa, coroa. 50%, matematicamente falando, nós temos o quê? 50% é igual a 50 sobre 100. Então, 5 para 10, 1 meio. Essa seria a chance. Na questão, o que ele fala? Ele precisa ganhar quatro reais. Para que ele ganhe quatro reais, ele precisa da seguinte situação. Dos três eventos, que ele vai lançar a moeda três vezes. Três vezes a gente vai chamar de três eventos. Ele vai precisar que duas vezes seja cara e uma vez seja coroa, sem importar a ordem. Então, ele pode ter o seguinte, cara, coroa, certo? No caso aqui, cara, ele ganha três reais. São três mais três, menos dois. Quando for coroa, ele perde dois. Dá quatro reais. Ou ele pode ter cara, coroa e cara de novo. O somatório vai continuar dando quatro reais. Ou, ainda assim, coroa, cara e cara. Essas são as possibilidades que ele vai ter, certo? Aí, qual é a probabilidade? Como cada uma dessas aqui, para dar cara, quanto é a probabilidade? Não é 1 sobre 2? Então, cada uma possibilidade dessa daqui, cada uma delas vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 1 oitavo. Então, é 1 oitavo de acontecer isso aqui. Como são três vezes, né? Uma, duas, três, três arranjos diferentes, né? Arrumações diferentes entre a hora que sai a cara e a hora que sai a coroa. Então, você vai ter 1 oitavo, que é essa condição, vezes 3. Então, 1 oitavo vezes 3 vai ser igual a 3 oitavos. A alternativa correta é a letra D.